Tutóia, um verdadeiro achado no Maranhão. Vamos conhecer um pouco dos pequenos lençóis. Meu nome é Márcio e você está no Curtindo a Nossa Viagem. Se você viu os nossos últimos vídeos, eu falei sobre os lençóis maranhenses. Mas se chegarmos mais para próximo da divisa do Piauí, chegaremos a Tutóia. Tutóia, ou melhor, os pequenos lençóis maranhenses, fica a aproximadamente 70 km de barreirinhas dá até para combinar os passeios entre os dois lençóis. Difícil vai ser saber qual é o mais bonito. Tutóia está a aproximadamente 330 km da capital São Luís e da capital do Piauí, Teresina, também. São cerca de 5 horas de viagem, aproximadamente, das duas capitais. Mas tem um aeroporto mais próximo, que é o de Parnaíba, que fica a 120 km de Tutóia. Tutóia é uma pequena cidade com aproximadamente 60 mil habitantes. O melhor período para visitar a cidade é entre julho e dezembro. Principalmente nos primeiros meses, que você vai pegar as lagoas bem cheias e dar aquele visual bonito das dunas. As lagoas que tem nos grandes lençóis maranhenses, porém, nos pequenos lençóis maranhenses, tem, mas tem com coqueiros entre as dunas. Mais bonito de se ver. Um espetáculo de verdade, galera. Para você que quer chegar de ônibus em Tutóia, saindo das capitais de Teresina, a viagem custa a partir de 180 reais por pessoa e trecho. Saindo de São Luís, a partir de 80 reais por pessoa e trecho. Saindo de Barreirinhas, custa 20 reais por pessoa e trecho. O nosso parceiro Busom ainda te dá 10% de desconto na primeira compra pelo nosso link logo abaixo. Clica e aproveite a oferta. Aproveite. Tutóia tem diversas opções de hospedagem com pousadas a partir de 120 reais. Na próxima segunda e quarta-feira, vamos mostrar o pior e o melhor de pousadas na cidade. Essa avaliação está imperdível. Por isso, convido vocês a se inscreverem em nosso canal e apertem o sininho de alerta aí para sempre poder ver esses vídeos. Estou lançando toda semana vídeo com esse tema. Falando de uma cidade do Nordeste, falando das pousadas. A melhor e a pior é sempre às 18 horas de segunda a sexta. Garanta seu desconto com o nosso parceiro Booking. Clica na descrição e aproveite as melhores ofertas e hotéis e pousadas para você especialmente. Clica no link agora mesmo e faça sua reserva para a sua próxima viagem. O que fazer nos pequenos lençóis maranhenses? Tutóia é um destino incrível e lá tem o melhor dos lençóis. E uma coisa que não te contei ainda, tem um pedacinho do Delta, o Delta do Parnaíba. Este é bem ali pertinho, além de belas praias, banhos de rios revigorantes e a própria cidade em si que é um charme. Sobre os passeios, tem o passeio Ilha dos Deltas, passeio de lancha com saídas do Porto de Tutóia em direção à última baía do Delta do Rio Parnaíba, passando por algumas ilhas e igarapés. Cemitérios de navios com um visual de grandes embarcações ali naufragados no século passado que, olha, você vai se surpreender com esse cemitério dos navios. E isso faz parte da história ali de Tutóia e do Delta. A parada para o banho no Pontal do Melancieira, passeio-circuito praias e pequenos lençóis. O passeio de burgues, quadriciclo ou jardineira, partindo da Praia da Barra em direção à Duna do Por do Sol, um mirante natural de onde é possível ter uma visão panorâmica do encontro do Delta com os pequenos lençóis. Durante o percurso, visita-se algumas praias em direção à Vila dos Pescadores do Arpoador. O ponto forte deste passeio é a parada na Praia do Amor, com uma piscina natural que se formam na maré baixa. Passeio-circuito dos rios, passeio de veículo 4x4 ou jardineira pela zona rural de Tutóia. Após alguns minutos em trechos de asfalto, o passeio continua por estrada de terra que revela o povoado e belos rios de águas cristalinas. Dunas do Por do Sol. Esta duna é um mirante natural com cerca de 30 metros de altura, localizado logo no início do Pequenos Lençóis, na Praia do Félix. Com apenas 15 minutos de caminhada do centro urbano de Tutóia até a Duna do Por do Sol, rapidinho, fácil, você chega lá. E você vai ter uma visão panorâmica no encontro do Delta com os Pequenos Lençóis e apreciar um dos mais belos pôres do sol do litoral maranhense. Praia da Andresa. Praia da Andresa está localizada a menos de 500 metros à direita do monumento à homenagem ao Santo Patroeiro dos Pescadores, na Praia da Barra. A paisagem marcada pelos seus coqueirais e a ilha do Delta do Parnaíba logo à sua frente. É ideal para quem aprecia contemplar a natureza, observar as atividades de pesca artesanal e praticar atividade ao ar livre, como caminhadas e andar de bicicleta. Praia da Barra. A praia é mais próxima do centro urbano de Tutóia, a preferida dos visitantes e tutoienses. Para banho, devido às suas águas rasas, quentes e mar calmo, a linda paisagem da Praia da Barra é marcada pela Baía de Tutóia, uma baía que forma o Delta do Rio Parnaíba. As ilhas da sua frente, com florestas e manguezais, contrastam com as carcaças do navio. Evidências do passeio que chamam a atenção e despertam curiosidade envolvendo visitantes na história que envolve o chamado cemitério dos navios e o rico passado dessa região. Praia da Moita Verde, também conhecida como Praia dos Félix. Devido a uma das primeiras famílias que ali fizeram morada, a Praia da Moita Verde encanta com suas dunas e marca um encontro do Delta com o início dos Pequenos Lençóis. Praia do Arpoador, não é só no Rio de Janeiro que tem a Praia do Arpoador. Em Tutóia, também tem a Praia do Arpoador, localizada a 13 quilômetros do centro de Tutóia, na Vila dos Fescadores, dá mesmo o nome da praia. Encanta pelo visual, com extensa faixa de areia, mar calmo, águas quentes e rasas. Formam extensas e lindas piscinas naturais. Dão da praia e a vila, status de lugar perfeito. Pra quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Praia do Amor. A Praia do Amor fica localizada logo após o Arpoador. Esta praia já é bem mais afastada dos pontos mais visitados e é considerada a mais bela praia de Tutóia, com sua extensa faixa de areia, dunas no horizonte e um pôr do sol que dispensa comentários. Essa é a bela Tutóia, dos seus pequenos lençóis maranhenses e do seu delta do Parnaíba. Uma cidade com belezas únicas que vai encantar com tudo que poderá ver por lá. Sabe aquela imagem do paraíso que você imagina? Esse lugar se chama Tutóia. Dessa vez eu vou finalizar o vídeo pedindo pra você se inscrever e deixar o seu like. Dessa vez eu vou deixar um alerta pra todos que assistam os meus canais. O Curtindo Nossa Viagem, Mobilidade RJ, Course Pra Viagem, YouTube do meu jeito. Vamos ajudar as pessoas que foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Muita gente quer ajudar e não sabe como. Se quer fazer um pixi, antes entre no site pra quem doar. Tá passando logo aqui embaixo. E veja se o pixi que você vai fazer será pra uma instituição séria. Infelizmente tem muita gente oportunista nessas horas. Se você não tiver dinheiro, tudo bem. Pode ajudar doando uma roupa que não dá mais em você. Água engarrafada, um saco de arroz, feijão, um pequeno brinquedo. Uma comida pra pet. Isso você pode procurar as agências dos correios mais próximos da sua casa. Pra ver se eles estão aceitando ou eles indicam outra que esteja aceitando. Se você não tiver como, você pode ajudar compartilhando essa parte do vídeo. Não precisa ser o vídeo todo, essa parte do vídeo. Vamos ser solidários com o pouco que a gente tem. Pode ser muito pra quem precisa.